e no céu tem um bom bom então vou fazer um box aqui do teclado que chegou é o da hyper x aloi orgs esse teclado aqui é o que eu ganhei da raissa de quatro anos de namoro do meu amor raissa que está batendo foi não chamar ela de amor mas é isso vamos lá é o é o da hyper x aloi orgs beleza tô em live vocês estão vendo o chat o pessoal mandando salve muito no youtube e é isso beleza vamos lá vou descer aqui para a gente poder ver um pouquinho melhor é isso então galera vamos lá vamos pegar o estilete criminoso aqui e a para a gente tirar as duas paradinhas aqui da caixa a gente já deu aquela cara tirada né mas eu não abri ainda que eu vou abrir aqui com o pessoal da live e com vocês ele é bem parecido com esse meu porque eu gosto desse estilo no whatsapp tá pintando aí porque a page tá bombando não esquece quiser aquele que achamos é só chamar a gente lá na good games que a gente atende você lá de segunda a segunda até as oito das oito até meia-noite uma hora da manhã é só dar um grito lá que a gente tiver um a gente atende você então ele é bem parecido com esse meu aqui da hora que é bem antigo já é mais aberto assim e bem simples que eu não gosto de teclado eu estou cheio de coisa que nem cabe aqui na minha mesa como vocês podem ver então vamos que vamos deixa eu tirar dele da embalagem logo aqui que aí vocês podem ver comigo ele um pouquinho melhor o fio dele é de conectar né do coisa deixa eu dar uma descida aqui que parece que eu tô sozinho aqui em casa ninguém tá me ajudando obrigado olha que ciência então vamos lá tirar desse prático aqui e a ra vai pegando o fio dele que tá nesse negocinho vermelho aí isso aí aqui mesmo tirei o prático ele ele é mais pesado que é só o fio ele é quase mesmo ó tipo eles são bem parecidos tá ligado que como eu disse esse meu aqui é sem mecânico é bem antigo porque os mecânicos da época que eu que eu compara muito caro não que isso daqui foi um pouco barato mas é de presente presente a gente pede o tá ligado o criminoso mas ó o suíço dele é o red é o suíte da hyperx é se eu não me engano ele é o primeiro que usa o suíte da hyperx mas enfim depois eu tiro uma tecla para vocês verem eu já estou baixado o software aqui da hyperx para gente dar uma olhadinha o cabo dele aqui é para você conectar aqui e conectar usb lá no pc então vamos conectando aqui tem os pezinhos dois aqui papo um pão doce tá ligado eu não uso essas paradas e é isso ou uso nem sei mano tem que olhar no outro olha bem parecido ele é curva amor eu tinha visto nas imagens dele mas ó vê se dá uma ligada eu tinha visto as imagens eu pensei que era só tipo só ilustração ele é curva aqui tá ligado ele não é totalmente reto tá ligado vocês também no chat o pessoal dando um grito em vocês aí o pessoal da live zoando aí mas no youtube é isso mano ele tem um ledzinho aqui não é não é desse daqui igual o meu ó não é assim é uma telazinha mesmo que mostra o caps look o cara 4 enquanto isso é nosso assistente vai lá atrás e vai ligar para a gente e aí galera que vocês acharam é que eu falei mano ele é bem parecido com o meu ele é um pouquinho mais leve até que o meu mano mas o acabamento dele é bom então em mano ó sei se dá para vocês terem uma ideia do que eu tô vendo aqui mais bonitão mano as teclas nossa parece que ele faz mesmo eu comprei o red mano porque eu não gosto daquele barulho teclado barulhento não tá ligado tu não te dirou não moro outro a tu colocou aí já mas não tem como peraí a gente quer ver LED porque na verdade LED galera o famoso RGB dá FPS né mano tá é doido vai falar que não vamos lá é uma ligou tá estagado então porque não ligou não deixa eu dar um uma pesquisada aqui vai morta só não não mora vai lá ligar esse negócio direito aí o negócio é estagado RGB isso tão bonito que parece eu né mano é verdade vocês são bizarras que ligou mano negócio tá 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 ligando não porra vez já de porra amor não tá só não no negócio moro tá errado tá pronto agora tudo faz sentido não é mesmo parece que alguém tinha se esquecer mano ele é muito ele é muito bom mano passa a mão aqui as teclas dele é muito gostosa velho tá é doido parece eu tô gostoso essas teclas mano olha isso e eu já dei aquela instalada no software aqui para a gente dar uma analisada mano vou colocar logo um branco meu Deus já deu para atualizar é muito bom né mano gente é muito gostoso é muito bom isso daqui ó passa a mão aqui positivo e na streamer e é isso mano é muito macia gente é muito gostoso de apertar é muito tá piscando o negócio aqui tá até buguei tá eita porra meu webcam não tá nem pegando de tão bugado que tá acho que tá atualizando aqui o software pronto ok foi e a gente tem aqui deixa eu mostrar para vocês a tela do que eu estou vendo aqui vamos lá ó aqui você pode configurar tudo que você quiser a do teclado eu não sei como funciona ainda ó aqui você pode o brilho caralho que da hora mano é ó você pode configurar várias paradas as cor todas as luzes seleção teclas eu posso selecionar uma tecla a retribuir a entendi tipo macro ok entendi velocidade aqui da parada e os vários efeitos que isso aos presets entendi entendi ok só que eu não quero fechar vou dar imagem de cancelar tem um modo brilho 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 aqui save eu queria tem como colocar só uma cor como é que faz onda a tá aqui tem vários efeitos aqui ó respiração vamos ver todos caralho amor olha olha ó ó confete gente porra confete parece o arturman cheio de viadagem olha deslizar caralho que da hora sólido é que fica normal crepúsculo não tá pegando muita deixa eu aí pronto agora tô pegando mais desligar a luz aí mano crepúsculo acho que caralho fica acendendo as teclas aleatório mano olha tá ligado porra tô fazendo caralho a quatro aqui mano tô fazendo quase uma festa onda é aqui aquele que já veio né nele que fica passando assim e só que é tipo sol caralho mas um verdão da hora aqui mano a cor do sol aqui doidona e são essas aqui o os efeitos que tenta ligado esse crepúsculo aqui fica acendendo as teclas aleatórias que doidona sólido deslizar desse confetes e respiração tá aparecendo foca um macro quero qual o valor desse teclado mano foi que esse pouco velho 530 não fala não que eu tô chorando e a gente vai começar a jogar com ele aqui agora na live graça só vou adicionar colocar o coloco aqui mano por essa chama onde eu cliquei ah é isso que eu tô falando caralho explosão caralho ó era isso cara auto clique olha olha caralho na creca ó explode filho ao excel da hora esse olha só simplesão só esse é o mais da hora que eu acho uma porra mas explosão aqui é chique ó chama pegar fogo cabaré o espaço não funciona explosão o espaço não tem led é isso cara eu vou ficar com isso aqui em por enquanto em rosa é melhor cor e é isso mano tecladão eu curti porque que nem eu falei para vocês é assim de luz para mim eu não gosto de teclado com muita coisa assim dos lados vou voltar para aquela tela para mostrar para vocês um pouquinho melhor e a gente vai encerrar o vídeo eu não gosto daquele teclado com com as paradas aqui umas paradas aqui para aumentar volume os negócios aqui do lado tá ligado eu particularmente não gosto cada um gosta de que gosta tá ligado não tem o que fazer e eu não curto eu curto assim mais simplesão não é o meu outro e é isso mano espero que vocês tenham curtido o vídeo eu curtir para cara eu pensei que ele não era assim ele é muito bom de apertar mano vocês vão tão ligado teclado brabo e é isso a gente vai jogar um pbzão aqui agora na live com o pessoal eu queria te dar uma tecla mas eu tô com ó caralho caralho ó suítezão red aqui que nem eu falei para vocês ó o da HyperX eita quando eu aperto para o lado muda muda a cena aqui da live mas ok ó deu para ver o suíte aqui mais ou menos é o red como eu disse eu não queria muito barulhento então eu peguei o red mesmo porque eu já fico mais confortável com ele beleza então é espero que você tenha curtido o vídeo pessoal da live espero que você tenha curtido também a gente vai ficando por aqui no vídeo mas a gente continua na livezer aqui jogando aquele pbzão com o pessoal beleza é isso vamos ficando por aqui teclado da HyperX aí Aloy beleza é isso então galera espero que você tenha curtido ficando por aqui valeu parou e eu fui